Olá turma, tudo bem? Bora para a nossa aula? Eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora dos ofícios de dança de salão da FUNDAC e vamos dar continuidade para a nossa aula. O ritmo que eu vou fazer com vocês hoje é o ZUK. Eu vou ensinar o girinho simples, passinho para as damas, tá bom? Então, vamos lá. No ZUK eu já fiz outras vídeo-aulas e mostrei para vocês o passo básico e o corredor. Então, esse girinho que a gente vai fazer, vai sair do corredor para fazer uma leve aberturinha para fazer o giro, tá? Então, vai ficar de lado para a gente fazer o passo básico. Então, marca. Um, dois, três. Então, base do ZUK. Um, dois, três. Se tiver dúvida, é só procurar nas vídeo-aulas anteriores, tá bom? Então, um, dois, três. Um, dois, três. Vocês lembram como que é o corredor? Pisa direita à frente e marca lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, esse é o corredor. Para fazer o girinho, sempre quando eu fizer o corredor com a minha perninha direita, para ir entrando nele, eu passo. Daqui, eu vou marcar. Em vez de marcar, girar e voltar no corredor, que seria isso. Um, dois, três. Então, daqui, da minha entrada, eu vou marcar. Um, dois, três. Eu vou colocar a minha perninha direita lá atrás. Vou abrir ela e marcar a esquerda no lugar. Então, de novo, vou fazer só a entrada no corredor, tá? Então, já entra. Marca. Um, dois, três. Então, joga a minha perna direita lá atrás e a esquerda eu marco no lugar, tá? Vamos lá de novo. Vou fazer desde a base, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Vou entrar no corredor. Vou fazer mais uma vez. A próxima já vou fazer a abertura, ó. Entra e um, dois, três. Beleza? Mais uma vez. Fica bem atiadinho nessa entrada. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Vou entrar no corredor e pisa, pisa, entra. Pisa, pisa, entra. Já vou fazer a abertura e um, dois, três. Não marquei. O último passo é a minha perna esquerda na frente, né? Agora, a direita que tá atrás, eu vou juntar ela pra fazer um, dois, três, girando aqui no eixo. Então, marquei aqui. Vou pisa, ó. Um, dois, o terceiro passo eu já entro pra voltar pro passo básico. Então, girinho simples que a gente sai no corredor e já finaliza o passo básico de novo, tá? Então, já vou fazer aqui da abertura. Então, marquei. Dois, três. Vou fechar. Tá duas pisadinhas girando e o terceiro passo eu já volto pra base. Então, perninho à direita, ó. Devagar, ó. Um, esquerda, dois e três. E volto pra subar. Na verdade, esse girinho eu fiz, levantei bem no pé pra vocês conseguirem enxergar o movimento que eu tô fazendo. Mas é tudo muito sutil, é bem arrastado, não tem essa levantada de pé, tá? Então, de novo, daqui marquei três. Perninha à direita junta pra girar. E um, dois e três. Falta o passo básico. Então, de novo, desde o começo. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos entrar no corredor. Um, dois, três. De novo. Já vou fazer a abertura. E um, dois, três. E gira. Um, dois, três. E volto o passo básico. Beleza? A resuma pra ficar top, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Entrou no corredor. Pisa, pisa. Entra. Sai da abertura. Um, dois, três. E vira. Um, dois, três. Falta o passo básico. Vou fazer a mesma coisa se eu entrar aqui. Não vou mudar. É a mesma coisa. Eu vou entrar no corredor. Corredor. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou fazer a abertura. E um, dois, três. E vira. Um, dois, três. Então, é a mesma coisa, tá? Só vai mudar o lado. Mas o passo é o mesmo. Vocês vão fazer a abertura, perna, jogando a perna direita. Tá? Eu vou treinar desse mesmo jeito que eu tô fazendo. Foi. Corredor. Abertura. Um, dois, três. Eu abro pra minha direita. Abertura. Perna direita. Pro meu lado direito. Que eu vou jogar, tá? E giro. Um, dois, três. Vou entrar no corredor de novo. Foi. Vou fazer a abertura. Vou jogar a perna pra direita. Ó, minha perna direita pra minha direita. E... Um, dois, três. Viu? Que não tem diferença. Tá? Giro. Pé esquerdo. Mais uma vez os dois lados. Foi. Entrou. Vou fazer a abertura. Um, dois, três. Vira. Um, dois, três. De novo o corredor. Essa eu vou fazer bem devagar. Pra vocês pegarem bem. Vou entrar na abertura. Ó, mesma coisa, ó. Marca esquerda. Direita lá atrás. Dois, três. Vira. Um, dois, três. E volta o passo base. Beleza? Então, vocês viram que o mesmo passo eu fiz, só que em outra direção. Mesma coisa seria se eu estivesse nessa direção fazendo o passo básico, tá? Não ia mudar. Se eu fosse fazer o corredor aqui, ó. Na hora de fazer a abertura. E abrir a perna direita. Pro meu lado direito. Tá bom? Então, tem várias formas de vocês treinarem. Vários ângulos. Várias direções. Beleza? Agora a gente vai treinando a música. Tchau. 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 Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que se divirtam bastante treinando, tá? Quero que vocês fiquem afiadinhos na dança de salão. Então, até a próxima.